aqui pra vocês quem vai usar tá aqui olha pra fazer o corpo já da necessaire eu cortei dois tecidos né que combinassem entre si na medida de 13 por 31 tanto um quanto o juntei ele já fiz uma costura e coloquei eles sobre o nylon dublado tá eu vou usar o nylon dublado porque eu vou usar esse lado aqui olha que é tipo um tapetazinhos como forno não vou colocar outro forno nessa peça se você for colocar a manta r1 ou r2 aí você coloca aqui também nessa medida depois deles dois costurados você corta nessa medida aqui e aí quilta já com o fogo tá que aí vai ficar essas costurinhas aqui na parte de dentro também do fogo e aí depois que eu fiz aqui essas costurinhas para poder prender eu coloquei aqui um pedaço dessa alça chique coloquei a minha etiqueta aqui tem três centímetros aí eu já posicionei a minha etiqueta tá bem simples isso aqui aqui eu vou usar um zíper número 3 um cursor também de acordo com esse carrinho aqui do zíper cortei também dois pedacinhos olha da alça chique pra eu poder fazer aquele tirante né pra gente segurar pra poder abrir o zíper que isso aqui faz falta e também cortei olha dois tecidinhos para poder fazer os acabamentos quando for fazer a caixinha de leite tá aqui tem quatro por 40 duas vezes provavelmente vai sobrar vamos começar colocando o zíper tá eu vou destacar ele aqui ó se você não quiser fazer com o número 3 pode fazer com o número 5 também tá eu vou fazer com o número 3 porque é o que eu tenho de marrom aqui vou colocar frente com frente a frente essa parte do dentinho tá e vou passar uma costura aqui e depois vou colocar o outro desse outro lado ó e também vou passar uma costura aqui para dobrar tá ó como já tem forro então vou só dobrar aqui e rebater para ficar ali com esse acabamentozinho tá como é uma peça pequena gente é uma peça para ter assim uma produção rápida olha eu preferi usar o nylon dublado que eu já uso ele como forro entendeu que a intenção aqui é trabalhar sobra de algum tecido que tenha sobrado de algum outro projeto olha vai ficar assim aqui dentro quem tiver o zigue-zague pode passar um zigue-zague que também fica ótimo tá mas eu aqui só vou dobrar assim olha e passar a minha costurinha reta aqui é um tipo de peça sempre uma produção mais rápida entendeu mais simples também já que é uma lembrancinha de fim de ano mas não não por isso não vai ficar bem feita fica bem feita é que é um acabamento mais simples tá ó feito aqui a essa costura né rebatendo e prendendo zíper aqui ó eu agora vou botar ele assim vou juntar assim e vou colocar o cursor tá vou cortar aqui que tá muito grande sempre bota o cursor para esse lado arredondado dele tá é por onde ele entra e eu sempre coloco ele da direita para a esquerda porque o usual é abrir da direita pra da esquerda para a direita o usual abrir da esquerda para a direita vou ver se aqui tá certo ó aqui desencontrou um pouquinho tá vendo ó eu vou passar ele de novo que eu quero que isso aqui se encontre perfeito se tiver que refilar alguma coisa eu refilo aqui do lado mas aqui já tá colocado eu não posso refilar aquilo lá esse cursor é mais chatinho de passar que ele é pequenininho eu vou passar aqui meu zíper gente pra não ficar longo o vídeo e volto pronto pessoal já passei eu tive mesmo que trocar o meu cursor que não tava legal as vezes acontece isso tá as vezes o cursor vem com problema vem com defeito eu então dou uma sorte com esses cursores bom agora vamos fazer assim ó vamos juntar aqui ó costurinha com costurinha do zíper vamos esticar aqui ó pra gente achar esse meio aqui do fundo tá mesma coisa aqui do outro lado eu vou juntar aqui ó final do zíper com final do zíper assim vou achar aqui esse meio do fundo desse pique ali tá e agora olha eu vou trazer esse zíper pra cá mas antes eu já vou passar pro lado de dentro puxa com cuidado tá pra não abrir o zíper que é melhor a gente trabalhar com ele fechado pro acabamento ficar melhor agora sim ó eu vou colocar essa parte aqui do dente é o meu meio junto com esse pique aqui que a gente acabou de fazer então vai ficar meio com meio tá prender aqui o outro lado a mesma coisa vou botar os dentinhos olha no pique que a gente acabou de fazer tá vindo pra cá pronto agora tá certo deixa assim tá aí olha eu vou pegar aqueles dois tirantezinhos que eu fiz com a alça mesmo a alça chique eu cortei a alça chique no meio e selei aqui com fogo ó passei um um fogo aqui pra não desfiar tá por isso que ela ficou fininha desse jeito que ela veio com dois centímetros mas eu reduzi pra um se você quiser fazer isso pode fazer em qualquer alça mas tem que lembrar de passar um isqueiro passar o fogo ali tá deixa eu prender bem pra não sair do lugar e aqui também a mesma coisa pegar o outro bota assim aqui dentro já saiu do lugar isso aqui toda hora ele corre então tem que ter cuidado agora a gente vai passar uma costura reta de um pezinho de máquina aqui e aqui tá pessoal fiz aqui ó refilei tá e agora eu vou pegar ó aquelas duas faixinhas de 4 por 40 e vou posicionar aqui ó pra poder fazer um viésinho embora a gente vai ainda cortar as caixinhas de leite mas pelo menos esse meio ele já vai ficar com o seu viésinho ali tá ó uma dá pra fazer as duas aí a outra faixinha a gente faz o outro acabamento é bem rápida essa peça olha é legal pra você fazer da lembrancinha mesmo de fim de ano e ó eu vou dobrar uma vez e dobro de novo tá não me incomoda ser de um tecido diferente porque eu também tenho esse tecido na parte externa então mesmo que eu faça esse viésinho aqui dele com esse mesmo tecido aqui dentro eu acho que fica legal tá quem quiser pode fazer do mesmo tecido do forro como eu tô usando nylon dublado não me incomoda não eu acho que fica até gracioso ó faço aqui também tá e aí a gente vai marcar a caixinha de leite depois que terminar isso aqui ó bem tranquilo tá agora a gente vai marcar quatro centímetros de caixinha de leite deixa eu pegar aqui meu lápis nos quatro cantos tá ó esse a gente vai marcar daqui da costura pra dentro e aqui a gente vai marcar dessa parte dobrada olha pra dentro tá quatro centímetros vamos fazer isso nos quatro cantos marquei as caixinhas tá marquei também do outro lado pra ficar mais perfeitinho aqui pra mim abre um pouquinho o zíper tá pra me facilitar e agora ó eu venho aqui e vou juntar ó a caixinha de leite tá tá vendo que aqui olha os riscos eles se encontram é onde a gente vai passar essa costura agora tá dá um retrocesso no começo e no final tá assim nós vamos fazer isso exatamente igual nos quatro cantos eu vou fazer os meus aqui e já volto já fiz ó as quatro costuras tá quem quiser fazer uma mini box normal ela já tá pronta tá é só cortar essas orelhinhas ó fazer o acabamento aqui ela já vai tá pronta mas eu quero fazer diferente né eu quero que ela fique com aquele formato de trapézio antes da gente fazer a costura que vai deixar ela em trapézio nós vamos fazer o acabamento aqui dessas pontas tá pra não ficar assim a gente vai pegar o mesmo a mesma faixinha vai passar aqui ó uma costurinha de pé de máquina também vai virar dobrar e rebater a costura tá vou fazer aqui e volto ó pessoal vou mostrar esse último aqui pra vocês ó já fiz os outros três cantos é muito simples tá ó bota frente com frente do tecido vou passar aqui ó uma costurinha até de máquina isso é pra as iniciantes que ainda fica um pouco perdida cortei aqui ó vou virar pra cá tá vendo que tá maior eu vou dobrar isso aqui ó pra cá pra dentro tá vendo pra aqui ficar com acabamento nessa ponta dobrei uma vez dobrei a segunda vez vou botar aqui um clip isso aqui pra não soltar vou fazer o mesmo aqui do outro lado ó vou dobrar aqui pra dentro assim ó tá dobro aqui dobro uma vez ó dobro a segunda tá vai ficar vai ficar esse tipo um viésinho né pra gente esconder ali aquelas costurinhas que já foram feitas e aí é só passar a costura ó é bem simples pode fazer também quem quiser fazer com viés mesmo industrial tá ó quem quiser uma necessaire box já tá pronta até desvirar ó rapidinho pra mostrar a vocês como é que fica legal essa essa divisão aqui com essas duas cores assim na vertical normalmente a gente faz na horizontal né mas na vertical também fica muito legal ó assim fica uma mini box tá vendo uma gracinha ó por dentro fica o acabamento legal mas eu vou fazer a trapézia o que a gente vai fazer eu vou pegar aqui ó do lado avesso mesmo essas laterais que eu costurei já o acabamento vou até fazer com uma régua ó vou até fazer aqui com uma régua pra ficar mais certinho ainda eu vou pegar olha daqui dessa costura aqui do meio pra cá eu vou trazer aqui ó bem perto do meu zíper tá vendo e vou passar essa costura aqui agora ó eu posso até falar aqui uma largura pra vocês embora é o limite é aqui ó onde a gente encosta aqui no zíper tá vou fazer o mesmo aqui desse lado mas eu tenho que fazer do mesmo lado tá vendo sempre pro lado do zíper não aqui pra baixo aqui pra baixo não tem zíper tá então ó dobro assim vou fazer meu risco aqui ó daqui do meio e venho pra cá tá vendo ó risquei bem pra vocês terem uma noção é mais ou menos um centímetro e meio quase dois centímetros que vocês vão entrar tá mas é só fazer esse risco não tem mistério dá retrocesso no começo e no final vai ficar assim tá vou fazer o mesmo dos outros dois lados aqui ó e já volto com ela prontinha prontinho as quatro costuras já estão feitas tá e agora é só desvirar gente tá pronto simples assim ó sem aquele molde complicado não precisa de nada disso olha aqui o formato dela ó não já tá o trapézio aqui ó tá vendo ficou uma graça e é super fácil de fazer é rápido não precisa daquele molde complicado que tem uma caixinha de leite difícil de fazer e aí não tem como baixar PDF não precisa de nada disso gente é só essa costura depois na diagonal olha que já faz com que fique trapézio olha que legal depois é só passar né pra poder pegar um jeitinho melhor mas olha que gracinha olha olha que amor e essa brincadeira aqui olha com os dois os dois tecidos ficou uma graça olha dá um realce super diferente tá bem pessoal espero muitíssimo que vocês tenham gostado dessa dica olha é mais uma opção aí de lembrancinha pro fim de ano né que a gente sabe que tá difícil pra todo mundo então vamos fazer uma série de lembrancinhas pro final do ano se você gostou chegou até aqui não esquece de deixar o like pra mim tá bom isso me ajuda me motiva a fazer mais vídeos pra vocês um beijo enorme no coração de cada um de vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau